Kátia, que alegria ter você no programa. Toda minha, Silvia. Adora, ainda mais pra gente falar sobre educação, filhos, isso é tão importante. Muito bom, né? Boa, hein, Fale? Você foi mãe super nova, né? Com 18 pra 19, é isso? 18 pra 19 anos. Tiago nasceu em outubro, eu tinha 18 anos. Que momento da sua vida você tava quando nasceu teu primeiro filho? Tava estudando, trabalhando, faculdade? Tava estudando e trabalhando. Claro, mas o doido, o mais doido de tudo, eu acho que foi, é que ele, na verdade, me centrou. Isso que é o mais engraçado. Porque você começa com uma responsabilidade quando você ainda nem sabe o que você quer direito da vida. E isso pra mim foi super importante. Claro que tem a parte difícil, porque você acaba crescendo educando o seu filho. Se é difícil educar um filho normalmente, imagina com 18 anos. É. Que nem você sabe direito o que fazer, o que não fazer. Foi bem complexo, foi bem difícil. Mas ao mesmo tempo, muito gratificante. Porque eu amentei o Tiago até um ano e três meses. Uau! Então, e eu já trabalhava. Eu trabalhava na rádio, na rádio Antena 1. Eu comecei lá com 17 anos, eu era recepcionista, depois secretária. Então, eu tinha... Então, você tava na rádio quando descobriu que tava grávida. Eu tava na rádio. É, tava estudando à noite e tava na rádio. E eu fazia... Levava o isopor, parece ser vendedora de trufa. Eu levava o isopor com todos os hidrinhos e eu fazia a ordenha, colocava na geladeira da rádio e a cada duas horas eu ia ordenhar. Depois eu saía, levava no isopor, com gelinho e tudo mais, com as bocinhas de gelo, no ônibus. Era uma dura danada. Chegava lá, pegava o Thiago, eu morava no Parque Dom Pedro. Ele falava com quem? Com a minha mãe. Com a tua mãe. Falava com a minha mãe. E naquela época, a gente voltava a trabalhar com 45 dias, né? Que nem hoje. O quê? É, menina. 45 dias de vida do bebê, tava eu, judiação. Gente, ai, que judiação. Mais ou menos, né? Porque eu também ordenhava. E aí, a gente vê como muitas vezes a mulher também vê hoje. Mas não vê as mulheres lá atrás, o quanto que passavam. A fralda era fralda de pano. Meu irmão era adolescente e meu irmão passava as fraldas do Thiago. Então, a família toda se mobilizava. Não tinha essa, a fralda de descartável. E era muito caro, então tinha que ser de pano. A gente fervia, tinha toda aquela história de família. Então, fervia a fralda, punha pra aquará, pra matar as bactérias, passava bem. Era todo o esquema aí. E aí, eu chegava, pegava o Thiago, ia de metrô, de ônibus e de metrô para o Parque Dom Pedro. Chegava em casa, tinha tudo ali, dê pra fazer. E ia ordenhando até um ano e três meses. Começava o segundo turno, né? Fazia o primeiro turno na rádio, chegava. Ah, eu nem sei quantos turnos tinha, entendeu? Dormir, só lá. Eu nem gostava. E era uma rotina ao mesmo tempo, interessante. Claro que pro Thiago, eu via que ele sentia muita falta, só 45 dias, né? Mas aí eu começo a ver, como já desde aquela época, gente, eu pensava nisso. Isso não era o tempo, isso é a qualidade do tempo que você tem a sua filha, né? E como foi quando você contou a gravidez pra família? Foi difícil? Teve alguém? Mas minha mãe quase surtou. Ah, pra maioria, né? Toda família, imagine, isso há 30 anos. O Thiago vai fazer agora em outubro, 30 anos. E o Felipe, que é o segundo, tem diferença de cinco anos pro Thiago. Faz 25. Então, quer dizer, faz muito tempo, são adultos. Então, naquela época, era pior ainda, né? Era mais sério ainda, porque a minha mãe, já a gente já vinha, meu pai se separou da minha mãe, então a gente era visto na escola como os filhos da mãe separados. E tinha um preconceito gigante. Hoje se fala em bullying. A gente não tinha nome, mas a gente passava por isso. Mas era um sentimento, é que hoje a gente se dá nome, né? Era um esculacho. Hoje somos bullying, agora é um esculacho. Mas isso, ao mesmo tempo, a gente conversou sobre isso outro dia, né, Juan? Ao mesmo tempo, a gente via, é interessante hoje, eu vejo algumas pessoas que também, como eu, sofreram a mesma coisa, e a gente vê como a gente ficou mais forte. Não tem mimimi. Então, por exemplo, você pode falar pra mim, ah, eu acho você tal coisa, eu pongo dela. Se eu não concordar com você, você pode achar o que você quiser, que a mim não vai mudar a minha vida. E hoje em dia... Já pra lá, né? É. Mas tem muita gente que acaba se influenciando com isso, com a opinião dos outros. Então, a gente que foi vítima de bullying, aprende a se blindar. Eu vou te dizer que pra mim, me ajudou bastante. O que eu sou hoje, vem justamente daquela época que eu tinha que aprender a lidar com a opinião dos outros e sair daquela da melhor forma possível. Então, isso me ajudou bastante. Mas foi complexo o início, com o tipo de menino e tudo mais, essa rotina. Mas também era engraçado, a gente não parava pra pensar. Vai isso, vai levando, né? Tem que ser feito mais, entendeu? Vantagem e desvantagem de ser mãe nova? Vantagem é que hoje o meu filho mais velho tem 30 anos, eu tenho 48. Super curtiu, né? Eu passei a minha vida desde os 8 anos com filhos e tudo mais. Então, agora eu tô curtindo a minha vida. Faz o quê? 4 anos. Agora eu falo assim, bom, o que eu, Kátia, gosto de fazer? Antes não era. Antes o conceito era. Bom, os meninos, a vida doméstica, você ficava... Quando sobrava um tempinho, quase nunca sobrava. Então, hoje eu virei a história. Então, hoje eu posso me dar o luxo de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Já estão crescidos, já... Cada um mais velho mora sozinho, mais novo já mora com a namorada, com a Amanda. Então, ótimo. E desvantagem? Desvantagem é porque você é muito nova, que você não tem maturidade pra isso. É diferente das meninas de hoje, de 18 anos. Na minha época, com 18 anos, a gente é umas tontas. Hoje você acha que tem mais informação também? Eu acho que hoje tem muito mais informação. A internet facilita bastante. Então, a forma de educar, as mulheres se falam muito mais sobre os assuntos. Antigamente, eu não tinha isso. A mulherada era muito fechada, não queria se misturar. Então, é muito complicado. Vai, tinha que descobrir tudo na raça mesmo. Na raça, com a mãe palpitando, com a avó palpitando, com o pediatra dando palpite. Então, você ia aprendendo na marra. E com erros e acertos. A parte mais difícil foi essa. Por exemplo, o bebê chora. Eu choro por quê? Hoje você vai na internet. Que tipo de choro tem? Tem lá o áudio da criança chorando. Ai, tenta isso, tenta aquilo. Porque na época eu não tinha nada disso. Então, você enfiava no peito, qualquer coisa. Põe no peito, chora mesmo assim. Vira de barriguinha pra baixo. Pode ser cólica. Não funcionou. Ah, então o que pode ser? Tem que ter vontade de fazer cocô. Faz bicicletinha. Tem que ter aquelas coisas que a gente ia no teste. Vai do primeiro até a última tentativa pra ver se você descobre. Não descobriu? Ah, deixa ele sem roupinha em cima de você e relaxa que ele se sabe. Eu não tô entendendo. Então, era assim. Era no chute. Você não tinha informação como hoje. Faz tanto distante, né? Quando se fala nisso. Faz só 30 anos, né? Tanto tempo. Uma mudança tão radical. E com os filhos adultos hoje, olhando pra trás, qual fase você acha que foi, não mais difícil, mas mais desafiadora? Quando eles eram bebês, crianças, adolescentes? Adolescentes. Ai, todo mundo fala isso que medo. Olha, meu irmão tem, a Isabela tem 4 anos e o Gabrielzinho tem 1 ano. Fala, aproveita, curte. Porque nessa época, até os seus 7 anos, você caiu na época onde você caiu 7, 8 anos. Vão passear e a gente sempre foi sair muito com eles. E a gente não tinha dinheiro. Então, assim, vamos ver onde era barato levar as crianças. Ah, que ato passeio da beca com umas praças infantis, 5 reais. A gente levava eles, não parava em casa. A gente saia o tempo inteiro. Ia pro zoológico, jardim botânico. Por isso que eu digo, não era o tempo, era a qualidade desse tempo. Jogava bola. Estar junto, né? Jogava junto, assistia sempre aquela história na cultura. Clássicos. Clássicos, assim. Então, era junto de verdade. Você tava com eles, era o tempo pra eles. Então, era muito gostoso. E aí, depois, isso vai mudando. Na adolescência, eles fazem assim, um... Então, tudo que eles queriam estar junto com você, é tudo que eles não querem. Ai, que triste. Qualquer uma, não sei. E eu não sei também, acho que vai dar criação. Eu criei os meus filhos. E aí, eu acho que eu também exagerei na dose. Do tipo. Julgamentos de mãe. Momento de julgamento. Do tipo, seja aquilo que você acha que você tem que ser. Não se deixa levar pro que as pessoas dizem, porque é tão complexo isso. Ponder o que as pessoas dizem. Veja se tem razão, se tem fundamento. Se não tiver, seja aquilo que vai te deixar feliz. Seja aquilo que você vai ser feliz. Ah, mas isso é ótimo pra autoestima, pra... Sim, foi o que eu achei. Mas eles seguiram bem nisso. Felipe fez os cálculos e disse que ficou sete anos sem pôr num sapato. Porque ele só andava chinela havaiana. Porque ele falava que era confortável. Que era bermuda, camisete, chinela havaiana. E eu falava, mas filho, põe no tênis. Mas você não disse que a gente tem que ser aquilo que a gente acha que tem que ser? Que não importa o que os outros pensam. Eu falei, então, vamos assim. Você vai levar tão ao pé da letra? Felipe não tem carro. Felipe disse, se o ônibus e o metrô pode me levar, por que eu vou precisar ter isso? Então, eu acho assim, eu nunca fui, a gente comentava antes da gente começar a gravar, né, Silvia? O quanto que você, às vezes, se preocupa em dar tudo pros filhos. E o dar tudo pode ser prejudicial. E eu não fazia, eu fazia justamente o oposto. Então, eles dão muito valor às coisas. Então, não tem assim, eu quero essa calça, porque essa calça é da marca X. Ah, eu quero essa calça porque eu achei legal. Sim. Então, a gente não é ligado à marca nem nada disso. Nem eles são. Então, eu acho que esse foi o ponto bom da educação. E o ponto difícil é que eu era muito rígida. Hoje eu vejo. Até falo com o outro, tem uma enteada que tem 14 anos, a Luana, era muito fofa. Falo, não precisa ser tão duro. Porque a gente, na adolescência, é tão duro com os filhos, achando que a gente tem que controlar tudo. E eu fui pro psicólogo e tudo mais, pra tentar entender a cabeça do adolescente, porque eu era muito menina também, imagina. O Thiago tinha 15 anos, eu tinha um dia com 18. Então, era muito complexo. É, era nova. Muito nova. E não entendi aquilo, porque eu mesma não tinha vivenciado a adolescência, vamos dizer, normal. De sair pra balada. Não, porque de 18 anos eu tinha filho. A hora que você tava entrando na adolescência, já deu um pulo pra uma super responsabilidade. De ter filhos. E o Felipe Nascen, eu tinha 23. Então, esquece essas coisas de balada, nem sei o que é balada. Tá curtindo agora? Não, vou pra balada, porque o outro dia eu sou da noite. Então, eu acho que a parte difícil foi essa, foi você dosar. Aqui eu posso orientar, mas eu não preciso controlar tanto, ler o lado. É difícil isso. A parte mais difícil, não é tanto por eles, é da gente saber como a gente respeitar o limite e como você não se omissa. Cátia, os tempos são outros, mas acho que as dificuldades, as dúvidas de uma mãe acabam sendo as mesmas, né? Ai, eu tenho certeza. Mãe nova hoje. Eu tenho um público muito grande de mães que engravidam adolescentes. Queria que você desse uma dica pra elas, um consolo. Então, eu acho que na verdade, a gente às vezes busca ter certeza que a gente tá acertando. E cada filho é um filho de ser diferente. Então, todo filho que você vai ter, você vai começar do zero de novo. Isso é bom, porque isso é a individualidade de cada um. São seres distintos. Então, eu acho que a gente tem que estar ciente que a gente tá dando o nosso melhor. O melhor daquele momento. Confiar em si mesmo, né? Confiar, porque, gente, ninguém sabe de tudo. E aí eu cheguei à conclusão disso, sabe como? Como? Uma vez eu fui levar o Felipe, o mais novo, na casa de um amiguinho. Fui pegar o amiguinho e falei, Ah, o menino não comia nada. O menino comia salsicha, bolacha recheada, sabe só tranquila? E batata frango. Minha mãe, nada a não ser isso. Eu falei, nossa, que coisa. Não come arroz e feijão. Sala, não come nada. Agora eu só comia isso. Eu fui levar o menino pra casa. Depois, meu pai tinha deixado em casa. Que idade, mais ou menos? Ah, tinha uns nove anos, mais ou menos. Uma idade que não dava você comer salsicha com bolacha recheada só, meu Deus do céu. Tem hora de comer bolacha recheada com salsicha. Tem hora de comer aquilo que todo mundo precisa. Minha casa sempre foi assim. Quando eu fui levar, adivinha o filho de quem ele era? No pediatra do meu filho mais velho. Como assim? Que era um pediatra ultra rigoroso. Que era um pediatra. Ele era um miopata, eu sempre tratei eles. Nunca gostei de remédio, assim, o último caso. Ele era um pediatra homeopata, homeopático. E o Tiago não podia fazer nada. Aquela coisa, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Cabo de ferreiro, espérito de pau. Quando eu ouvi, eu falei, não acredito. Você é o pai dele? Ele falou assim, é, sofre. Cara, teu filho não come nada. Na lata, assim, né? Ele falou assim, é, mas ele é muito difícil. Eu olhei pra ele e falei, ah, então tá, tchau. Qualquer. Então isso, parece... Acabou as consultas ali, né? Não, não. Não, o segundo não... Ele tinha muita otite de repetição, o Felipe. Ele mamava no peito, mamava só deitado. Ele não mamava de pé. Ele não ficava, não pegava o peito. Então o leite descia pro ouvido e dava otite. Ah, gente. Ele largou o peito com sete meses, seis para sete meses, porque ele tinha otite. E no homeopata ele não se adaptou. Porque ele tinha muita otite, então tinha que começar a, na verdade, dar antibiótico cedo pra ele, coisa que eu não curto. Eu acho que hoje em dia as pessoas dão antibiótico, anti-inflamatório, como se fosse água. Tem que ver se funciona. Tem que tomar cuidado. É. E o Felipe não se adaptou. Então isso é outra coisa. Às vezes um médico que é bom pra um filho, não se adapta com o outro. Cada um tem um estilo, né? Tem que respeitar também. E isso foi bem difícil. Então eu acho que pras mães mais novas eu digo bem isso. Se dedique. Faça tudo melhor. Tá com o seu filho? Esquece o celular. A gente tem o celular. É. Esquece a babá eletrônica que é o celular. O filho tá enchendo o saco, você dá o celular. Brinca com ele. Vai passear na praça. Não ter dinheiro não é desculpa. Não é mesmo. Pontinha. E tem tanto passeio legal e graça pra você fazer com o seu filho. Vai pra aqui virar com ela jogar uma bola. Tanta coisa, gente. Então eu acho que participe da vida do seu filho. Ou está em casa, mas esteja, né? Brinca de massinha. Brinca de tijolinho, de carrinho. Do que eles quiserem brincar. Mas esteja junto com eles que passa rápido. Verdade. E quando a gente pisca, eles já são adultos. E o mais legal é a gente saber que o tempo passou, passou rápido. Mas que a gente fez o melhor da gente e a gente curtiu cada fase deles. Aí acho que isso não tem preço. E pra finalizar, Kátia. Seus filhos são adultos. São. Pode ser que a qualquer momento você seja avó. Então, eu já perguntei, mas eles não querem. Tá pronta pra ser avó nova? Olha, eu já me perguntei. Por mim, vocês podem ter quantos filhos quiserem. Mas não contem comigo. Quando eu sei a cuidar de criança muito cedo, o neto não vai ficar. Então, eles falam, não, hein? Relaxa. O mais velho não quer zoa ainda. O mais novo, Felipe, por hora não quer ter feito. Você não tem 25 anos. Mas eu acho que faz parte. Eu vou curtir bastante. Como eu curto meus sobrinhos. Mas é diferente. Você ser tia... Eu sou tia. É diferente de você ser... Assim, você... Você curte e aí devolve. É. Eu tinha com a minha irmã, com a Carla, com a Gabi. Tem 19 anos. Minha sobrinha mais velha. Ela vivia muito comigo. Com seis meses eu ia pra praia, ela ia junto. Mas é diferente. Não tem aquele peso daquela responsabilidade. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ser mais leve como mãe. Hoje, eu seria muito mais leve do que eu fui com meus filhos. Mas a minha fábrica parou. Fechou. Só pra próxima encarnação. Obrigada, Cássia. Obrigada, Silvia. Obrigada mesmo. Aproveite pra seguir o canal da Cátia Fonseca. Tem muito conteúdo legal. Ah, e lá no canal dela, eu dei uma entrevista sobre educação. Vai lá assistir. Se você gostou desse vídeo, dê o seu jóia e inscreva-se no canal. Beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.